Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da abertura oficial da primeira reunião plenária da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20. Além da presidenta, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, também participou do evento. Veja como foi. Pela Conferência Internacional de Ciência e Planetas de Depressão, foi produzido pelo Programa Internacional Geosfera-Biosfera Globaia, a Organização de Pesquisa Científica Industrial do Commonwealth. Essa é a história de como uma espécie mudou o planeta, movido a petróleo e carvão, a revolução industrial, que spread like wildfire through Europe, North America, Japan, then elsewhere. The great railroads, then cars and highways, connecting people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. No artificial fertilizers, which could feed more people. Population grows rapidly. But this was a massive campaign of what was to come. The 1950s marked the beginning of the great acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments helped fuel enormous growth. People swam into cities, which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity. Never have so many had so much. Yet 1 billion are now nourished. In a single lifetime, we have grown into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage three-quarters of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. The Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility. As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. Thank you. 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 Em nome da conferência, eu gostaria de agradecer os produtores desse vídeo de grande utilidade. Suas Excelências, eu agora passo a palavra à senhora Brittany Trilford, ganhadora do prêmio Encontro com a História. Muito obrigada, Sr. Retard-Geral, pela oportunidade de me dirigir a essa plenária. Tina Cotto, da Nova Zelândia. Tina Cotto, da Nova Zelândia. Eu sou Brittany Trilford. Eu tenho 17 anos de idade e eu sou apenas uma criança. Hoje, nesse momento, eu sou todas as crianças. Eu sou seus filhos. Eu sou as 3 bilhões de crianças do mundo. Pensem em mim como metade da população da Terra. Eu estou diante de vocês com o coração em chamas. Me sinto confusa e, ao mesmo tempo, tenho muita raiva do Estado que se encontra no mundo. E quero trabalhar com vocês hoje para mudar isso. Estamos aqui hoje para resolver os problemas que causamos coletivamente, para assegurar que tenhamos um futuro. Vocês, seus governos, prometeram reduzir a pobreza e apoiar e sustentar nosso meio ambiente. Já prometeram combater a mudança climática, assegurar acesso à água limpa e segurança alimentar. Cooperações multinacionais já prometeram respeitar o ambiente, fazer produção verde, compensar pela poluição já causada. Essas promessas já foram feitas e, ainda assim, nosso futuro está sob grande risco. Todos estamos cientes de que o tempo não para e estamos, sem dúvida, ficando sem tempo. Vocês têm 72 horas para decidir o destino dos seus filhos, dos meus filhos. Os filhos dos meus filhos. E eu estou disparando meu relógio agora. Tic. 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 Vamos pensar no passado. Tic. 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 Essas pessoas se juntaram, se uniram para reconhecer esses desafios, para trabalhar por um mundo melhor, se comprometendo por um mundo melhor. Fizeram grandes promessas, promessas que, quando eu leio, ainda sinto grandes esperanças. Essas promessas não foram cumpridas, mas eu sinto que estão vazias. Como é possível, quando a nossa volta sabe-se que temos soluções disponíveis? A natureza, como uma ferramenta, nos dá um insight a sistemas completos, plenos, que vão dar a vida, vão gerar valor. E o nosso progresso, a nossa transformação e trazer mudança. Nós, da próxima geração, exigimos mudança, exigimos ação, para que possamos ter um futuro, ter uma garantia de que teremos um futuro. Nós confiamos que vocês, nas próximas 72 horas, coloquem nossos interesses acima de qualquer outro interesse. E que, de forma corajosa, ousada, façam o que é certo. Eu estou aqui hoje para lutar pelo meu futuro. É por isso que estou aqui. E eu gostaria de encerrar hoje ao pedir que vocês considerem por que vocês estão aqui, o que vocês podem fazer. Vocês estão aqui para simplesmente fazer bonito ou estão aqui para nos salvar, fazer com que o nosso mundo seja bonito? Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a senhorita Brittany. Senhoras e senhores, é uma honra, senhoras e senhores, sua excelência Dilma Rousseff, é minha honra e privilégio declarar aberta a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e convoco esta primeira reunião. Senhoras e senhores, eu gostaria de informar a Conferência que, de acordo com a Regra 17 dos Regulamentos Internos Provisórios, servirei como presidente temporário da Conferência até a eleição do presidente. Estendo as minhas boas-vindas a todos e estou ansioso para ver uma conferência produtiva e frutífera. Suas excelências, senhoras e senhores. Brasil. É um prazer estar no Brasil mais uma vez. Mais uma vez, o Brasil é o palco para mais um evento que vai mudar o mundo. Há 20 anos, a Eco 92 foi o palco para o desenvolvimento sustentável. Desde então, o progresso tem sido muito lento e não avançamos o suficiente no caminho mapeado em 92. Agora temos uma segunda chance e fico feliz que as negociações alcançaram uma conclusão bem sucedida e gostaria de parabenizar a presidência do Brasil por ter liderado esse resultado. Agora estamos diante de um acordo histórico. Não vamos perder essa oportunidade. O mundo está nos observando para ver se podemos fazer essa mudança. O Rio mais 20 não é o fim, mas sim o começo. Está na hora de todos nós pensarmos globalmente e localmente. Começando aqui no Rio de Janeiro, porque estamos lutando contra o relógio. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, como representantes, a conferência acontece conforme as resoluções da Assembleia Geral 64-236 e 24 de dezembro de 2009 e 66-197 do dia 22 de dezembro de 2011. Isso serve para assegurar o compromisso político renovado para o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso realizado até hoje e também tratar das lacunas remanescentes na implementação dos desfechos das maiores cúpulas sobre desenvolvimento sustentável e lidar com os novos e emergentes desafios. Agora, convido a conferência para procedermos com a eleição do presidente. É meu entendimento que há um acordo geral entre todos os delegados. Eleger a sua excelência Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, como presidente da conferência. Em nome de todos os participantes da conferência, parabenizo sua excelência pela eleição. E agora, convido a conferência para proceder com a eleição do vice-presidente ex-ofício da conferência. E, nesse sentido, gostaria de informar que o Brasil, como o país anfitrião, irá servir nessa função. Então, entendo que a conferência deseja eleger o Brasil como vice-presidente ex-ofício da conferência. Não há objeções, portanto, está decidido. Eu declaro que a sua excelência Antônio de Aguiar Patriota, ministro das Relações Exteriores, em sua função como vice-presidente ex-ofício da conferência, irá presidir, então, a plenária. Agora, gostaria de convidar a sua excelência Dilma Rousseff, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável para seus comentários de apresentação. Obrigada. 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 Você está acompanhando a abertura da primeira sessão plenária da Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. A presidenta Dilma Rousseff foi eleita presidenta da Rio Mais 20. Agradeço a todos os presentes a eleição como presidente da conferência. Excelentíssimos senhores chefes de Estado e de Governo. Excelentíssimo senhor secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Nassir Abdulaziz Al Nasser. Senhor secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, Rio Mais 20. Senhor Shazukam. Senhor diretor-geral da Assembleia Geral, Shaban Shaban. Senhoras e senhores distintos delegados e representantes dos países das Nações Unidas. Nessas breves palavras eu quero expressar minha gratidão pelo mandato que acabam de me conferir. As delegações, as representações das delegações aqui presentes. A expressiva liderança mundial que hoje acorre ao Rio de Janeiro indica o compromisso dos Estados aqui representados com a complexa e urgente agenda do desenvolvimento sustentável. não tenho dúvidas que nós estaremos à altura dos desafios que a situação global nos impõe. Passo à condução dos trabalhos para o vice-presidente da conferência, ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota. Teremos hoje pela tarde, às 16 horas, quando da abertura protocolar de nosso evento, um novo encontro. Nele, terei a oportunidade de expressar nesta plenária a posição do Brasil sob os temas em discussão. Muito obrigada pela atenção dos senhores e pelo voto para a eleição como presidente. Obrigada. Gostaria de agradecer a sua excelência, presidente da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, por sua liderança. Muito obrigada. Agora gostaria de convidar a sua excelência, Antônio Patriota, como vice-presidente ex-sovício da Conferência para presidir esta plenária. Você acompanhou há pouco o discurso da presidenta Dilma Rousseff, eleita presidenta da Rio Mais 20. A partir deste momento, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, vai presidir a plenária. Senhores chefes de Estado e Governo, senhor secretário-geral das Nações Unidas, ministros, excelências, senhoras e senhores, em nome do governo brasileiro, quero estender as mais cordiais boas-vindas a senhoras e senhores chefes de Estado e de Governo, bem como a todos os chefes de delegação, funcionários das Nações Unidas, delegados e demais convidados desta sessão de alto nível. Esta é uma ocasião histórica. Vinte anos depois da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o Brasil tem a honra de ser novamente o palco de um grande acontecimento, que desta vez consolida um paradigma, o desenvolvimento sustentável. Este é o caminho que a comunidade internacional escolheu percorrer em direção ao futuro que queremos. É talvez o único caminho de que dispomos se pretendemos construir para as próximas gerações um mundo de prosperidade econômica, justiça social e proteção de recursos naturais. As fundações desse futuro foram assentadas neste mesmo local em 1992. Legatários daquela valiosa herança, os líderes de todos os países do mundo reúnem-se hoje, no Rio de Janeiro, para reafirmar em uníssono seu compromisso político com o progresso, com o ser humano, com a vida. E é com enorme alegria que o Rio de Janeiro os recebe novamente, com os olhos voltados para o futuro, que os acolhemos nesta cidade, que se orgulha de estar para sempre associada ao desenvolvimento sustentável. Agora, convido a conferência a considerar as listas no jornal de hoje. Item número 3, adoption of the rules of procedure. A adoção das regras de procedimentos das delegações tem uma nota secretariado, emitido como documento A, barra CONFID 26, barra 2, que contém as regras temporárias dos procedimentos recomendados pela conferência que separa o comitê preparatório em sua terceira sessão no Rio de Janeiro. Eu entendo que a conferência acorda com a função baseada nas regras temporárias do procedimento contidos nesse documento, está decidido. A conferência considerou, então, já concluiu sua consideração da agenda item 3. Agora, a adoção ou aprovação da agenda da conferência. Convido a conferência a considerar o item 4 da agenda temporária, titulada a adoção ou aprovação da agenda da conferência. O documento A, barra CONFID 26, barra 1, contém a agenda, a pauta temporária ou provisória para a conferência. Então, posso entender que a conferência deseja aprovar essa agenda, não ouço nenhuma objeção, está decidido. Agora, convido a conferência a considerar item 5 da agenda, titulada eleição das autoridades, além do presidente. Sob a regra 6 das regras provisórias de procedimento, a conferência irá eleger, com respeito à distribuição geográfica equitativa, 25 vice-presidentes. O que diz respeito à eleição dos vice-presidentes, fui informando que há acordo geral entre as delegações para eleger os seguintes países. Esclareço que, com relação aos Estados africanos, ainda aguardamos confirmação dessas nomeações. Os Estados da Ásia Pacífica, Bangladesh, Japão, Cazaquistão, Nepal e Tajiquistão. Os Estados do Leste Europeu, Armênia, Bielorússia, República Tchecoslováquia, Letônia e Polônia. América Latina e os Estados do Caribe. Equador, Europa, Ocidente e outros Estados, Canadá, Israel, Itália, Nova Zelândia e Noruega. Então, entendo que a conferência deseja eleger esses países como vice-presidentes por aclamação. Não há objeções. Está decidido. Aplausos Agora, vamos considerar o item 6 da agenda, intitulado Organização do Trabalho, incluindo o estabelecimento de órgãos subsidiários e outros assuntos organizacionais. Os representantes devem lembrar que, de acordo com a Assembleia Geral, em sua decisão 66.561, de 16 de março de 2012, 2012, decidiu acreditar as organizações intergovernamentais identificadas em uma nota pelo secretariado A66794 e convidou-os a participar como observadores do trabalho do Comitê Preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável e a Conferência. Eu gostaria de lembrar os participantes que, na segunda e terceira sessões do Comitê Preparatório, foi aprovado as requisitos para a creditação das segundas quatro organizações. A Comissão Intergovernamental Oceanográfica, o Banco Central Americano para a Integração Econômica e a Comissão de Florestas Africanas e a Comissão do Rio Mekong. Então, a Conferência deseja aprovar essa solicitação das organizações intergovernamentais para participar como observadores? Não ouço, objeção está decidido. De acordo com a Regra 46 das Regras Provisórias do Procedimento, a Conferência pode estabelecer um comitê principal que se reúne quando necessário. Então, eu entendo que a Conferência decidiu estabelecer esse comitê principal de acordo com a Regra 46 das Regras Provisórias da Conferência. Não ouço objeção, está decidido. Eu fui informado que Sua Excelência John Ash concordou em assumir a presidência do Comitê Principal, seguindo seu endosso pelos Estados do Caribe e da América Latina. Eu entendo que a Conferência deseja eleger Sua Excelência John Ash, de Antigua Ibarbuda, como presidente do Comitê Principal por Aclamação. Está decidido. Agora convido a Conferência para considerar item 7 da agenda intitulada Credenciais dos Representantes da Conferência. A Regra 4 das Regras de Procedimento Provisórias é que haverá um comitê de credenciais para 9 membros indicados no início da Conferência e sua composição estará baseada no Comitê de Credenciais da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os países membros do Comitê são China, Costa Rica, Egito, Itália, Maldivas, Panamá, Federação Russa, Senegal e Estados Unidos da América. Então entendo que a Conferência deseja indicar China, Costa Rica, Egito, Itália, Maldivas, Panamá, Federação Russa, Senegal e Estados Unidos da América como membros do Comitê de Credenciais. Não ouço a objeção. Está decidido. Delegados devem ser abracos de acordo com as regras internas. Aqueles que são designados, seja chefe de Estado, ministro das Relações de Traseiras, devem estar submetidos à Secretaria da Conferência, mais especificamente ao escritório do Departamento Legal, localizado no segundo andar do pavilhão 5. No tocante ao relatório da Comissão de Credenciais, no meu entendimento, de acordo com a regra 4, o Comitê de Credenciais deverá examinar as credenciais dos representantes e se reportar à conferência sem mais delongas. Chefes de Estado, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, ministros, Suas Excelências, Senhoras e senhores, isso nos traz à conclusão das nossas considerações da parte de procedimentos e regras internas para o trabalho do dia. Neste momento, vamos ouvir a declaração do Sr. Milos Koterek, presidente do Conselho Econômico e Social. Você acompanhou a reapresentação da participação da presidenta Dilma Rousseff na abertura oficial da primeira reunião plenária da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. Além da presidenta, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, também participou do evento. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.